Olá. Bem-vindos ao canal EconoMirna. Hoje iremos tirar todas as dúvidas sobre o score. Aguarde. Hoje trouxe essa presença ilustríssima da diretora do Serasa Consumidor. Se apresento. Bom pessoal, eu sou a Fernanda Monerá e sou diretora do Serasa Consumidor. Eu já tenho um caminho longo na Serasa, trabalho há 12 anos. E nos últimos 4 anos estou focada nessa frente para consumidor. Serasa se mostrando e trazendo informação e serviço com qualidade para os consumidores brasileiros. E falando em formação, a Serasa tem um canal no Youtube sensacional que se chama Serasa Ensina, não é? Sim, é super rico. Super rico. Eu adoro. Estou lá inscrita. Se você ainda não se inscreveu, passa lá. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Vai lá. Vamos começar pela primeira dúvida. CPF na nota influencia ou não no score? Não. CPF na nota não influencia. Isso a gente já falou muito também quando a gente fala dos mitos sobre o score. Sim, os mitos. Porque muita gente pensa que se você lança o CPF na nota, isso influencia para o score. Não, não influencia. Não influencia. Então respondida a sua dúvida. Segunda dúvida que já me perguntaram muito. Investimento influencia no score? Se eu invisto ou não invisto? Não. Também não influencia no score. É uma pena. Uma pena. Porque uma pessoa que investe mostra que tem carinho pelo dinheiro dela e sabe o que fazer. Mas hoje no score o investimento não influencia também. Não influencia, gente. Terceira dúvida. Movimentar a conta corrente e também comprar no cartãozinho de crédito. E aí? Influencia ou não o score? Aí começa a ficar interessante. Começa, né? Sim, começa a ficar interessante. No score tem o que a gente chama de cadastro positivo. Sim. O cadastro positivo é o que fala para a gente aqui na Serasa como que você se comporta em relação a crédito. Então quando a gente pensa em cartão de crédito, você na verdade, vamos pensar assim, todo mês você faz uma dívida no cartão de crédito, certo? Você compra falando que você vai pagar dali algum tempo. No mês seguinte. No mês seguinte, exatamente. E isso a partir do momento que você começa a pagar em dia, você começa a sinalizar para a Serasa que você é um bom pagador e que você honra com as suas dívidas. E isso dá uma sinalização legal para a Serasa e isso com certeza vai impactar o seu score. Agora, eu faço movimentação da minha conta corrente, mas que não é ligado a crédito, isso não impacta. A transferência, saques, pagamentos. Nada disso. Por exemplo, pagamento de continhas, não, né? Depende do pagamento da conta. Dependendo do pagamento da conta. Dependendo da conta que você paga, por exemplo, nos pagamentos que você tem recorrentes todo mês, isso pode estar no seu cadastro positivo também e influenciar no seu score. Só um ponto de atenção, tá? Todo mundo tem cadastro positivo, então a Serasa tem essa informação de todo mundo? Não. Infelizmente, não. Hoje, para a Serasa ter acesso a esse dado, que é super rico e ajuda muito no score, você precisa abrir seu cadastro positivo aqui com a gente. Sim, então tem que abrir o cadastro positivo, gente. Lembrando que, por favor, abrindo o cadastro positivo, seja um bom pagador, né? Porque se você não pagar, o que acontece? Bom, se você não paga as suas contas, é a mesma coisa ter uma informação negativa. Isso não influencia. Agora, por outro lado também, dá para a gente esclarecer. Se você tem uma negativação ou alguma conta que você não conseguiu honrar, mas tem várias outras contas que você consegue honrar, isso acaba equilibrando o seu score. Exatamente. Muito bom saber disso. Agora, uma coisa. Movimentar o cartão de crédito, comprar no cartão de crédito muito ou pouco, isso influencia o score? Se você tem o seu cadastro positivo e você usa o cartão de crédito de uma forma saudável, vai influenciar o seu score sim e vai influenciar de forma muito boa. Mas, assim, o que é saudável para você? Saudável é você pagar em dia o seu cartão de crédito. Se você está devendo o cartão de crédito, se você está entrando no rotativo do cartão de crédito, que é o pavor quando a gente fala de juros, isso com certeza você está com um problema de saúde financeira. E aí tem que ir lá no Serasa e ensina a pegar umas dicas de como sair dentro. Exatamente. Quinta dúvida nossa. Abrir crediário ajuda ou não? Pode ajudar também. O crediário também é a mesma história do cadastro positivo, tá gente? Pensa o seguinte, hoje aqui na Serasa a gente recebe muito dado negativo. Você deixou de pagar, o mercado vem aqui na Serasa e avisa. Olha, a mina não pagou essa conta. Serasa, põe aí para ela não estar aí no mercado fazendo algum tipo de fraude e botando mais risco de crédito. Agora, para a gente saber o que a mina está pagando, eu preciso do cadastro positivo. E aí os seus boletinhos lá dos varejos que você vai, que você compra seu fogão em 12 vezes, sua geladeira e tal, isso entra no cadastro positivo e conta o seu score. Mas sem o cadastro positivo, o que acontece? A gente não tem, a gente não sabe. Eu só vou saber quando você não pagar. E aí eu só tenho um lado negativo. Então quer aumentar o score, né? Abra o cadastro que vai te ajudar com certeza. Sexta dúvida, Fernanda, pagar contas adiantadas. E aí, o que acontece? Se você paga adiantado, ajuda a aumentar o score? Hoje também não ajuda a aumentar o score. O que eu falo hoje? O score é um modelo matemático, ele é evolutivo, ele é dinâmico, certo? Então hoje na fórmula que a gente tem, você pagar adiantado, infelizmente, também não ajuda. Não é uma informação que a gente consegue capturar com facilidade. Quem sabe um dia a gente chegue. Exatamente. Quem sabe. Vamos agora para a sétima dúvida e essa é muito comum, viu? Por exemplo, aquelas pessoas que ficam solicitando vários cartões de crédito, mês sim, mês não, mês sim, mês não, e aí o score diminui? O que que impacta o score, principalmente, tá? E aí também, gente, assim, não existe milagre, tá? Então as pessoas acham que vão fazer uma coisa e o score vai subir, né? Astronomicamente, né? E não é assim. O score, ele mostra uma tendência de comportamento. Então não existe mágica. E se alguém está te prometendo mágica, é charlatão. Porque isso não existe, tá? Então você tem que mostrar para o mercado que está se comportando de uma forma legal, gerando confiança para o mercado. Lembrando que crédito e confiança, ó, andam lado a lado. E isso é o que conta no final. Aí vamos para a questão das consultas. Se você mostra, se de alguma forma você está pegando muito crédito no mercado, o seu risco sobe. Porque a chance de você conseguir pagar é menor. Então isso vai acabar impactando o seu score. Então o risco sobe, o score diminui. É mais ou menos assim, né? Isso mesmo. O score, ele é uma fórmula de risco. Eu falo para o mercado, olha, a mina nos próximos 12 meses tem uma probabilidade de não pagar as contas dele de x por cento. O score nada mais é do que isso. Viu, gente? Que bacana, né? A gente aprender mais sobre o score. Nada melhor do que ver a Fernanda, gente, que médico isso o dia inteiro falar para a gente. Eu estou muito feliz de ter ela aqui, mas deixa eu aproveitar mais que tem muitas outras dúvidas. Oitava dúvida que a gente já acabou falando antes, mas vamos aqui fixar. Ter o cadastro positivo pode me prejudicar. O cadastro positivo, os estudos que a gente fez aqui internamente na Serasa, o cadastro positivo ajuda 70% das pessoas que abrem o cadastro positivo, ajuda o score a subir, tá? Ajuda a subir. Olha o crediário que está pagando e isso começa a mostrar para a Serasa as informações. E aí eu consigo falar para o mercado, ó, essa pessoa é nova, realmente agora ela está pintando no pedaço, mas eu já começo a ver um comportamento legal e você pode dar crédito para ela. Então, jovens, abram o cadastro positivo de vocês. Agora, o que a mina já falou é verdade. Abra e se organize para pagar suas contas em dia. Se você abre seu cadastro positivo e não paga suas contas, gente, não tem milagre. Então, assim, vamos se organizar, abre o cadastro positivo e eu te garanto que em pouco tempo o mercado está abrindo um monte de crediário para vocês. Excelente. Vamos para a nona pergunta. Cadê? Nona pergunta, gente. Aquela dívida que a gente chama de dívida que caducou, ela afeta o score? Boa pergunta. O que é uma dívida que caducou? É uma dívida que passou de cinco anos num banco de dados. Então, a Serasa, a gente tem um banco de dados com as informações negativas. O que a lei diz, né, o Código de Defesa do Consumidor? Que essa dívida só pode ser pública, ou seja, a gente só pode mostrá-la para o mercado durante cinco anos. E esse é o período que o score utiliza. Se você tem uma dívida de mais de cinco anos, não vai aparecer no seu score. Mas aí você fala assim, ah, legal, me safei. Não, não. Para aquela empresa que você está devendo, aquela dívida é eterna. E se de alguma forma essa empresa, as informações dela participam de uma tomada de decisão, por exemplo, em outro, empresas que são parceiras ou empresas que estão dentro do mesmo grupo, essa informação pode ser usada e você vai ter seu crédito negado, provavelmente. Então, gente, prestem atenção, tá? Porque eu recebo muita pergunta assim, ah, dívida caducou, influencia no score. Eu falo, olha, não influenciar, então não vou pagar. Eu falei, o que você não vai pagar? Você não fez a dívida? Qual que é o certo? Você não fez a dívida? Então, o quê? Pagar, né, gente? Exatamente. Então, só para ficar claro o quê? Os bancos do Brasil, eles trocam informações entre si também em relação... Tem uma base lá de risco de crédito que está dentro do Bacen. Essas informações são trocadas, de certa forma. Então, assim, vamos pagar a dívida, vamos ter o nome limpinho, né? Chegar no mercado confortável. A gente está fazendo certo. E a décima e última pergunta aquele milagre. O que eu faço para aumentar meu score, Fernanda? A gente também falou um pouquinho aqui, né? Algumas dicas sutis. Mas vamos ao básico, né? A primeira coisa que é mais simples é você ter seus dados atualizados. O que é dado atualizado? É a gente saber onde você está morando, a gente saber a sua localização, se o seu nome, se você casou, por exemplo, tem que mudar o seu nome, etc, etc. Isso é importante porque, gente, de novo, crédito é confiança, tá? Tudo que a gente analisa em crédito é para atribuir um risco da pessoa. Se eu te conheço melhor, se eu tenho informações atualizadas sobre você, o risco começa a diminuir. Então, a primeira parte que é mais fácil, deixe seus dados sempre atualizados na Serasa. Sempre. Como atualizar esses dados? Atualizar esses dados, você vai nas 34 agências que a Serasa tem no Brasil. Você vai lá, leva seus documentos e atualiza seus dados lá com a gente. Ah, então é assim. Simples assim. Tem que ir pessoalmente, né? Tem que ir pessoalmente, sim. Porque a gente tem uma questão de segurança hoje. Brevemente, a gente pretende botar isso no ambiente online para facilitar para todos os consumidores do Brasil, mas agora seria na agência da Serasa. E você sabe a documentação que tem que levar? Leva seu documento que tem seu CPF, uma foto atualizada sua com seu RG e seu comprovante de residência se você for mudar endereço. Muito bom. Agora, pode prosseguir. O que mais eu posso fazer para aumentar esse score? Primeira coisa, atualização de dados, como a gente falou. Segunda coisa, e isso, gente, impacta muito, é a negativação. Se você tem dívida em aberto, você tem que negociar e pagar essa dívida. Poxa, eu não tenho dinheiro, eu não consigo pagar isso agora. Cara, tem um monte de conteúdo ajudando você a negociar sua dívida. A Serasa, lá no Serasa Ensina, você vai conseguir ver ebooks de negociação, como você pode fazer, você pegar uma dívida, trocar por juros mais baixos, renegociar, reparcelar, tem vários caminhos que você pode seguir. Então, não fica com essa dívida em aberto, você tem que pagar ela o mais rápido possível. Ótimo, então. Primeiro, atualizar dados. Segundo, se você está negativado, pagar suas dívidas. Exatamente. E o terceiro ponto é o cadastro positivo. Por que a gente bate nesse ponto do cadastro positivo? De novo, aqui na Serasa, o dado que chega do mercado é o dado ruim, é o dado negativo. A gente quer receber também o seu lado positivo, o que você paga em dia. Só que, para isso, eu preciso que você me autorize. Eu preciso que você vá lá no Serasa Consumidor, no nosso site, e autorize a Serasa a ter acesso a esse dado também. E aí, como eu disse lá, o score, o que é? Ele me mostra um comportamento. Eu vou vendo o que vai acontecendo com você durante o tempo. Com o cadastro positivo, quando você abre, eu já recebo 12 meses das fontes de quem você se relaciona, eu já recebo 12 meses de como você está se comportando. Então, já consigo impactar o seu score de forma rápida. Para quem nunca ouviu falar de cadastro positivo, é gratuito, né? Totalmente gratuito. Então, só deixar claro para o pessoal. Totalmente gratuito e você pode abrir. Cara, para mim não fez sentido, não é isso que eu quero, não entendi, ainda não estou comportada. Você vai lá e pode sair. Pode sair. É totalmente seu. Você é dono disso, você gerencia ele do jeito que você quiser. A Serasa está só aqui para te ajudar. Ótimo. E aquelas continhas? Por exemplo, um jovem que não tem nada no nome dele. Então, se ele for lá e colocar a conta de energia, a conta do telefone fixo, isso aí ajuda? Super, super ajuda. Desde que ele tenha o cadastro positivo. Ah, sim. Desde que ele tenha o cadastro positivo. Então, gente, não vai adiantar, né? Não vai. Porque, de novo, tudo que você paga em dia, para eu aqui na Serasa conseguir ver, eu preciso que você abra o cadastro positivo e me autorize a dar uma olhada nisso. Dá uma olhadinha. Sensacional. Adorei essas dicas da Fernanda. Ela respondeu muitas dúvidas que o pessoal me manda nos vídeos, que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre o score. Vai aparecer aqui em cima em algum lugar, tá? Se vocês quiserem ir lá assistir. Ô Fernanda, só lembrando pessoal do canal do Serasa Ensina, né? Sim, o Serasa Ensina, como eu já citei algumas coisas aqui, tem muito conteúdo, tem muita coisa legal, tanto no website quanto no nosso canal. Acessa, vai lá, se inscreve, porque sempre vai ter coisa nova e boa qualidade. Em breve, vídeo com a Mirna. Isso, gente. Vai lá assistir meu vídeo. E uma coisa, você que está chegando agora aqui também no canal EconoMirna, aproveita e se inscreva aqui e link na descrição do Serasa Ensina. Muito obrigada, Fernanda. Foi um prazer te receber. Adorei tirar suas dúvidas sobre o score. Espero que você volte sempre por aqui. Um beijo para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau.